Olha só pessoal, que maravilha, estou falando diretamente do calçado Miguel Arraio do Setor Verde. Pessoal, bolsas aqui a partir de R$30,00, vocês vão comprar com a gente aqui. Temos uma variedade enorme. Ronaldo, pessoal, Baby, bolsas de bebês. Pessoal, olha só o telefone nosso aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 82, 94, 25, 98. Pessoal, tem uma quantidade enorme aqui. Olha só a quantidade que a gente tem. As pequenininhas, que é um charme só, como vocês sabem. Olha só aqui, deixa eu voltar um pouco a câmera. Olha só que legal. A partir de R$30,00, vocês estão comprando com a gente, estão comprando com a gente. Muito legal, muito bonito, olha só. Temos também o... Como é o nome que fala aqui, meu pai? É o bolsinho encercadinho. Ele fica deitadinho ali no chão, com a mãe trabalhando por perto, ele ali dando aquele cochilo. Olha só as bolsas nossas aqui. Temos uma quantidade enorme, só esperando vocês chegarem junto com a gente. Muito bom. Olha só que lindo. Uma mais linda do que a outra. Olha só que legal. Show de bola. Muito bonito. Muito bonito, olha só. Os preços são diferenciados, um da outra também. Tem essa cola, tem esse. Ô meu pai, me diga uma coisa. Quantas peças essa bolsa aqui? Essa daqui é de 5. 5 peças? Ela está custando quanto essa aqui? R$75,00. R$75,00. Barato. Uma bolsa de 5 peças no mínimo pelo Shopping da Vida aí. R$300,00. É. Aqui R$75,00. Muito bom, muito bom, muito bonito, muito bonito mesmo. Esse daqui, meu pai, é... É o kit de besta popular. Kit de besta popular, está custando quanto? Os kits de besta americano também. Com 7 peças. 6, né? 6. 7. 7. Muito bom, show de bola. O qual, meu pai, que é o popular? Esse é o popular e esse é o kit de besta americano. Esse é o americano. 9 peças. 9 peças, está de quanto ele? E 120. 120. Pessoal, muito bom, sensacional, show de bola. Olha só que legal. Olha só. Essa bolsa aqui é bastante grande, hein? Ela está por quanto? 75, essa? Não, essa é de 150. 150. É a de luxo. A de luxo. É. Muito bom. Ela vem 4 peças. O trocador, uma mochila e duas bolsas. Show de bola, muito bom. Pessoal, temos outra quantidade aqui. Temos esse... Ah, esse é o Niu que fala. Pessoal, temos o Niu aqui. Esse Niu aqui, pai, está de quanto? Me diga aí. Está de 75. Só aqui, ó. Pessoal, 75, você só compra aqui. Só compra aqui. As bolsinhas aqui... Essa daí está de 35. 35. É duas. Duas peças, né? É, duas peças. 35 reais. Pessoal, a variedade de touros é enorme, como vocês estão observando aqui. Muito legal. Olha só. Tem essas aqui, acho interessante. Isso é bolsa de escola, pai? É mochila. Mochila de escola? Não, de costa mesmo. De costa. É, para os bebês, viagem. Ah, que legal. Gostei. Gostei demais. 70 reais ela fica. 70 reais apenas. Pessoal, olha só que maravilha aqui. Gostei demais aqui. Show de bola. Esse porta-mamadeira? É de 12 reais. 12 reais? É. Tem várias cores, né, pai? Tem. Pessoal, olha só. Que legal. Show. O que é isso, meu pai? Me diga. Saída. Saída de maternidade. Saída de maternidade. Está custando quanto, ela? 40 reais. 40 reais apenas. Que legal. E esse lençolzinho? 10 reais. 10. Show de bola. Muito bom. E temos também esse joguinho de meia, né, pai? De milhãozinho. São as calças. As calças? 7 reais. 7. Muito bom. Esse aqui, meu pai? Falda. Falda branca. Está de quanto essa falda branca? A falda branca está de 18 reais. 18. Aqui, meu pai. Esse daí é o coelho de luxo. Temos várias cores aí, né, pai? É. Está custando quanto esse? Esse daí está de 35 reais. Tem que ter, sim. Pessoal, olha só. Temos várias outras qualidades aqui. Então, vocês estão enxergando, estão aqui. Essa parada aqui, pai, é de temperos. Os potinhos de temperos que o pessoal leva para as cozinhas. Ah, que legal. Muito bom. Meu pai, me diga uma coisa. A partir de quantas peças para a gente enviar para o meu Brasil? A partir de 10 a gente já envia. Discussões, transportadoras. Discussões. O senhor faz com ele, se a turma pedir? Faz. Faz também? Faz. Pronto. Muito bom, pessoal. Então, está aí. É só você chegar junto. Pessoal, a nossa marca está bem aqui. O nosso cartão de... Acabou. A gente teve que improvisar Ronaldo. Baby, pessoal, é o contato. Bolsas de bebês. Telefone é 81 Pernambuco. 9 na frente. 82, 94, 25 e 98. Calçada Miguel Arras no setor verde, rua M. O box aqui é o 136 ao 134 e 2. Não, é o 142. Muito bom. Beleza, meu pai. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Pessoal, então está entregue aí. Ao ligar o pedido, estúdio através desse canal para ligar o carinho aos funcionadores. Leve esse livro aqui para quem está começando. Montar seu logo, ganhar seu dinheiro e ligar para a gente sempre. Pessoal, aqui é bastante extenso. Mercadoria aqui do pai, bastante. Aqui também. Está vendo? Então, é só você chegar junto e comprar com a gente. Está bom? Então é isso. Bye, bye.